Na ilusão, sua traição me fez chorar Eu sofri tanto, só Deus sabe o que passei Desesperada, fala sempre em voltar Mas vou lhe dar o mesmo traço que ganhei Seu egoísmo complicou a nossa vida A falsidade destruiu o nosso amor Você foi para mim a preferida Mulher fingida em forma de uma flor Por isso, decidida não voltar Farei o que você fez tantas vezes Inferno de um romance a ter Darei o meu adeus com um sorriso Enganto aquilo que você me fez Perdão só serve pra quem fez juízo Adeus pela última vez Por isso, decidida não voltar Farei o que você fez tantas vezes Inferno de um romance a ter Darei o meu adeus com um sorriso Vingando aquilo que você me fez Perdão só serve pra quem fez juízo Perdão só serve pra quem fez juízo Adeus pela última vez O que você fez tantas vezes O que você fez tantas vezes